Eu estou de fundo, faz quatro anos que eu casei, não estava dando rendimento na minha lavoura, eu descobri o seu genésico, trabalha com irrigação, eu me formei, conversei com ele e botei essa irrigação, foi o ano passado, eu plantava 120 mil pés de fumo, eu fazia média de 1.150 arroba, hoje com 120 mil pés de fumo eu faço média de 1.500 a 1.600 arroba, a minha renda deu a média de 35 a 40 mil reais, então hoje eu estou muito satisfeito e eu vou ficar com a minha renda, eu vou ficar com a minha renda, eu vou ficar com a minha renda,